No trabalho, no transporte público, nas unidades de saúde, na suposta segurança do lar, um crime que aterroriza tanta gente e que não escolhe sexo, idade ou classe social, o estupro sempre ganha destaque nos noticiários, seja pelo contexto em que foi praticado ou pelas consequências que provoca. Mas como combater, prevenir e identificar esse tipo de violência? Para ajudar a encontrar essas respostas, o Papo de Juventude de hoje recebe a defensora pública Flávia Albani, a psicóloga Elaine Chagas e o gerente de advocacy da Childhood Brasil, Itamar Gonçalves. Muito obrigada pela participação dos três aqui no Papo de Juventude. Eu queria começar fazendo uma explicação geral e aí vou pedir ajuda da Flávia para a gente diferenciar o que é considerado hoje abuso sexual e o que a gente considera estupro propriamente dito. Olá, gente. Então, o estupro está previsto lá no nosso Código Penal e ele é o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso. O que é isso? É quando o autor do crime constrange a vítima a ter a conjunção carnal. A conjunção carnal é a penetração do pênis no canal vaginal ou outro ato libidinoso. Pode ser qualquer outra forma, através, por exemplo, do sexo oral, do sexo anal e outros atos libidinosos. Essa foi uma alteração muito importante, trazida pela lei 12.015 de 2019, porque até então o estupro era considerado apenas a conjunção carnal. Se desconsiderava todas essas outras possibilidades. Essas outras possibilidades, elas não eram consideradas crimes de estupro. Elas eram consideradas outros tipos de crime ou contravenção penal, a depender da hipótese. Então, esse atualmente é o conceito de estupro. Mas há possibilidades também onde a vítima, ela vai estar inconsciente, ela não vai ter condições de entender o que está acontecendo. Seja porque está em um estado de sono, seja porque tomou uma medicação e está dopada, seja porque pela própria condição da vítima, de entendimento e compreensão, ela não tem condições de entender. Então, esses casos também, eles podem ser considerados estupro. A própria legislação penal, a nossa legislação penal, especialmente a partir do artigo 113 do Código Penal, ela prevê essas outras hipóteses também, em que a vítima, ela acaba sendo vítima de estupro e ela nem sabe, na verdade, nem entende o que está acontecendo. Ou ainda aquela situação do estupro de vulnerável, para pessoas abaixo de 14 anos. Porque ali a legislação entende que a pessoa não tem condições de entender o que está acontecendo. É o caso, que é o caso do estupro de vulnerável. Não tem condições de entender o que está acontecendo pela idade, ou porque ela está em alguma situação em que ela não consegue oferecer resistência. Então, atualmente, esse é o conceito de estupro na nossa legislação. Ele pode ser cometido tanto por homens quanto por mulheres, e pode também ter como vítima homens ou mulheres. Apesar de que os índices demonstram que as mulheres são mais vítimas de estupro do que os homens. Obviamente, sem querer desmerecer os homens que acabam também sendo vítima desse tipo de violência. Mas os estudos e as estatísticas demonstram, até por conta desse machismo estrutural que vivemos na nossa sociedade atualmente, que acaba ocasionando essa cultura do estupro, que as mulheres, tanto adultas quanto crianças, elas, infelizmente, são muito mais vítimas de estupro. Elane, e aí a Flávia falou um aspecto importante sobre o que é considerado estupro, que é a vulnerabilidade da vítima, aquela vítima que não tem condições ou de se defender, ou de discernir se aquilo é uma violência que ela está sofrendo, como é o caso das crianças, das pessoas abaixo de 14 anos. E aí, muitas vezes, a sociedade faz críticas, como a gente estava falando antes de começar a gravar o programa, revitimiza a vítima, porque critica o fato dela ter consentido um ato. De repente, uma menina de 12, 13 anos está consentindo o ato sexual, mas isso é considerado estupro. Por que a gente precisa entender que essas pessoas não têm ainda discernimento suficiente para entender a gravidade daquele ato? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui discutindo tudo isso. A gente, infelizmente, vive numa sociedade que deseduca para habilidades socioemocionais super importantes para o nosso convívio social. A gente acaba negligenciando empatia, autocuidado, e esse espaço de conversa e reflexão é super importante. O impacto de uma violência sexual na vida de uma criança ou de um adolescente é devastador e traumático, porque as crianças ainda não têm, e os adolescentes ainda estão num processo de desenvolvimento físico e mental para a experiência sexual. As crianças não possuem capacidade de entender e explicar essas experiências, e os adolescentes ainda estão num período de experimentação sexual, sendo comum a exploração do próprio corpo feita por eles próprios. E isso vem acompanhado das mudanças físicas dessa fase. O abuso e a violência que causa o constrangimento, bem que a Flávia falou, não se encaixam em nenhuma fase da vida sexual do ser humano que dirá na vida de crianças e adolescentes. E agora eu queria saber do Itamar, com tantos casos no Brasil, com tantas questões graves, qual é o trabalho que a Childhood Brasil desenvolve ajudando, dando suporte a essas vítimas e até ajudando na prevenção desse tipo de caso? Também gostaria de iniciar agradecendo o convite, e cumprimentar as amigas por essa oportunidade de a gente poder debater um tema tão importante e estratégico no nosso país, frente ao nosso cotidiano. As notícias que nos chegam todo dia sempre trazem um caso de violência. Então, como a Flávia falou, essa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes e adultos, ela tem na nossa sociedade uma origem, Natália, que é, até por muito pouco tempo, nós estamos num ano que o Estatuto da Criança vai completar 32 anos, agora em julho. E nós estamos, então, são 32 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, e até pouquíssimo tempo antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, era muito natural a prática criminosa cometida contra crianças e adolescentes no nosso país. Eles não eram tidos ali como sujeitos de direitos. Portanto, era um objeto, coisa, enfim, das famílias e dos adultos com quem eles conviviam. Então, o trabalho de prevenção, olha só, a gente, com 32 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, nós nunca tivemos uma diminuição no índice de violência sexual contra crianças e adolescentes. Quando eu estou falando violência sexual, estou falando tanto do abuso sexual, com contato físico ou sem contato físico, como a questão da exploração sexual também, que é muito presente no nosso país, principalmente no norte do país, nas regiões portuárias, no turismo, na cadeia produtiva do turismo. Então, e pasmem vocês, com 32 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, esses números não diminuíram ano a ano, ele aumenta, e aí é porque estamos dando visibilidade, é porque estamos trazendo esse tema, está se falando mais ou criando canais para denúncia, é uma questão que está posta. Mas o fato é que, como a Eliane disse, nós não temos uma política de um projeto, um programa de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso país. No campo das mulheres adultas, nós avançamos um pouco mais, mas no campo da criança, eu digo uma política de Estado estruturada, que venha do federal para o estadual, para o municipal. E isso deixa a gente bastante apavorado, porque eu, por exemplo, sou vôo de três meninas, que ainda são crianças, mas olha, com os números que nós temos, é difícil, a cada dez crianças, sete pelo menos, sofreram com a violência. E como a Flávia falou, a violência não é a penetração no canal vaginal. Aliás, a lei de 2009 foi bastante importante e estratégica, porque os meninos passam a ser vítimas do estupro também, porque até essa data, eles não eram vítimas de violência sexual, eram vítimas de atos libidinosos. Olha só que passos importantes nós demos. Mas como toda lei, o importante também é que a gente consiga tirar essa lei do papel. Então, o nosso trabalho na Childhood Brasil, Natália, ele tem muito foco na formação dos profissionais, na formação dos profissionais que atuam no atendimento direto de crianças e adolescentes, profissionais da educação, da saúde, da assistência social, do sistema de justiça, para entender a gravidade. Porque, por exemplo, a Flávia, quando ela saiu da escola, ela não foi treinada para trabalhar com crianças. Isso foi um esforço dela, ela foi se especializando, etc. A mesma coisa é a Elaine. A mesma coisa, eu quando fui fazer o curso de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Nós não fomos preparados. A gente foi buscar a especialização nisso. E esses profissionais, eles saem lá da universidade, da faculdade de direito, da faculdade de psicologia, da faculdade de assistência social, e vão para o atendimento direto, muitas vezes, sem conhecer o estatuto da criança e do adolescente, sem saber que são sujeitos de direito, sem saber o que tem, a diferença, o que impacta uma criança, por exemplo, que sofre violência sexual. Por exemplo, você não coloca no colo, não é, Elaine? Dizer, a gente não vai tocar nessa criança, ela aprendeu a se relacionar dessa forma. Esse toque, ele pode causar, ter consequências naquele atendimento que está sendo realizado. O profissional pode achar que esse é um ato de carinho, mas, na verdade, pode ser um ato traumático para essa criança que é vítima. Exatamente. Então, a escola, por exemplo, para escutar, a escola é um espaço fantástico, o espaço, inclusive, onde vocês querem saber, depois do conselho tutelar, é o espaço onde mais recebe denúncias, especialmente de violência sexual e de violência física contra crianças e adolescentes. Então, se esse ambiente, onde a criança se sente segura, tem confiança, estabelece relações, ela também tem que ser preparada para fazer esse acolhimento, acolhimento no sentido de como é que eu recebo essa revelação de uma violência que a criança recebe. Então, o nosso papel na organização é muito preparar esses espaços, esses ambientes, e até através da construção de leis. Nós somos coautores da Lei 13.431, que fala da escuta protegida para crianças e adolescentes. A gente vai voltar nesse aspecto tão importante esse projeto que já está em vigor em vários locais, em várias varas, que fazem a escuta das crianças. Mas eu queria antes ouvir da Flávia, já é também de conhecimento da maior parte das pessoas, que infelizmente os casos em relação às crianças e adolescentes acontecem principalmente dentro de casa, ou em espaços onde as pessoas são pessoas de confiança dessas crianças. São pais, avós, irmãos, tios, às vezes um vizinho, um amigo da família. E aí, eu queria que você falasse sobre, como alguém que está nesse dia a dia, sobre essas situações, sobre a vulnerabilidade dessas crianças e por que é tão difícil para elas justamente levar essas denúncias, dizer o que está acontecendo diante desse agressor. Exatamente. Esses casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, eles ocorrem em sua maioria das vezes dentro do ambiente doméstico ou familiar ou nas proximidades desse ambiente. O que eu quero dizer? Ele ocorre, às vezes, o agressor que estupra aquela criança, aquele adolescente, às vezes, ele é um padrasto, ele é um tio, ele é um primo, um irmão mais velho, no caso de meninos que também são vítimas de estupro, isso também pode acontecer, então, esses estupradores, eles podem acabar cometendo esse estupro, tanto contra meninas como contra meninos. Então, são pessoas que vivem naquele ambiente doméstico e familiar, são pessoas que estão, que deveriam oferecer, ofertar para aquela criança e para aquele adolescente, um cuidado, ofertar exatamente o contrário, uma política, um comportamento de cuidado e de proteção, porque a família é o local onde a gente espera que essa criança ou que esse adolescente encontre um local de proteção, de cuidado para que ele possa crescer, ter a formação da sua personalidade com dignidade e todos os direitos que estão previstos na legislação e com a dignidade que ele merece. Então, no local onde ele deveria encontrar esse acolhimento, ele acaba encontrando violência. E, muitas vezes, outras pessoas que compõem aquele núcleo familiar, elas percebem que isso acontece, mas elas negam esse tipo de acontecimento. Já tivemos casos em que a criança era estuprada pelo padrasto, a mãe sabia do que estava acontecendo, mas a mãe não queria tomar providências. E aí, nesse caso, a mãe também está cometendo crime, porque ela é agente garantidor daquele filho, deveria ter agido quando soube que ele estava sendo vítima de violência e não agiu. Então, ela responde também pelo crime de estupro na condição de agente garantidor. Então, muitas vezes, outros familiares tomam conhecimento do que está acontecendo e não tomam providências. providências, alguns tomam providências, outros não. E aí, essa criança, ela começa a apresentar algumas mudanças de comportamento, começa a apresentar, muitas vezes, até a doutora Elaine pode falar sobre essa questão da mudança de comportamento com mais propriedade do que eu. Elas começam a apresentar sintomas como depressão, começam, muitas vezes, a evacuar nas calças, quando já passou da idade, a fazer xixi na cama, a urinar na cama quando já passou da idade, começa a apresentar um desempenho escolar aquém do que ela estava acostumada, então, se desinteressa pela vida escolar, se começa a tirar notas baixas e, às vezes, a escola que vai perceber isso e vai acionar autoridades como o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, dentre outros órgãos responsáveis pela proteção dessas crianças. Então, realmente, é muito comum que isso ocorra dentro do ambiente familiar ou nas proximidades, por um amigo, por exemplo, que é um amigo da família, que costuma frequentar a casa da família e aí ele acaba cometendo uma violência sexual contra aquela criança. E, para a criança, é difícil ela denunciar, é muito difícil, primeiro, porque ela ainda está com a personalidade e a informação. Então, muitas vezes ela não tem consciência do que está acontecendo com ela. Ela tem a sensação de que é uma coisa ruim, ela guarda aquela sensação ruim dentro dela, aquela angústia, mas ela ainda não tem um entendimento, exatamente por ser uma pessoa com personalidade e informação, ela ainda não tem um entendimento do que está acontecendo e nem conhecimento do que está acontecendo, que, na verdade, é um crime sexual contra ela. então, tem essa questão. Segundo, às vezes ela não encontra no ambiente doméstico e familiar confiança para colocar o que está acontecendo, porque, como eu disse, nós já tivemos casos em que a mãe sabia que o padrasto estuprava a filha dela e nada fez, foi omissa. então, às vezes, ela não encontra confiança. Ela vai falar isso para alguém do ambiente familiar e aí, o que ela vai ser acusada? Vai ser acusada de que está causando um tumulto familiar, vai ser acusada de que está trazendo problemas familiares. Então, para manter aquela quietude, que é uma falsa quietude, ela silencia com medo dessa acusação, com medo pela falta de confiança, com medo da revitimização. Então, são todos esses aspectos, são todos esses obstáculos que ela encontra para denunciar. Então, é muito difícil para essa criança, às vezes, confiar em alguém e poder contar o que está acontecendo. Até que, muitas vezes, ela se sente culpada pelo que está acontecendo. Ela se sente culpada, ela acha que foi ela que provocou aquilo de alguma forma e que, se ela contar, ela vai causar uma briga, uma desestrutura na família. Então, ela fica calada. E aí, na escola, muitas vezes, na escola, ou um terceiro que costuma lidar com aquela criança, que tem convivência com aquela criança, é que começa a perder os sinais, começa a perceber, perdão, os sinais comportamentais daquela criança e pergunta o que está acontecendo, aí a criança acaba falando e as providências legais são tomadas. Mas, infelizmente, ainda há muitos casos onde isso não é dito. Então, as crianças e adolescentes sofrem essa violência dentro de casa e ninguém fica sabendo. E a gente tem relatos também de, não só o medo, como você falou, de desestabilizar aquela suposta tranquilidade familiar, mas muitos desses agressores também, até dependendo da idade da vítima, se tem algum entendimento sobre a situação, muitas dessas vítimas são ameaçadas também, por esses agressores que impõem esse silêncio ameaçando violência, talvez com uma mãe ou com um outro parente próximo. Exatamente. Há esse aspecto que você lembrou, muito bem lembrado, muito bem colocado. Alguns agressores ameaçam. Se você falar o que eu estou fazendo com você, eu mato a sua família inteira, ou eu mato você, eu vou prejudicar a sua mãe, eu vou prejudicar os seus irmãos de alguma forma, então há também essa questão da ameaça. Aí a vítima está ali já numa situação de hipervulnerabilidade, eu não digo nem mais que é vulnerabilidade, é hipervulnerabilidade. E aí ela não fala. Esse é mais um aspecto que leva ao silenciamento dessas vítimas. E aí eu vou passar para a Elaine, a Flávia comentou sobre alguns sinais que a criança ou o adolescente podem dar quando se encontram nessa situação. Eu queria que você detalhasse um pouco mais para a gente como são emitidos esses sinais, o que que o profissional ou o familiar que não está envolvido na situação, que não tem conhecimento, mas que nota uma mudança de comportamento, o que que ele deve observar, o profissional da educação também, como ele deve agir diante de uma suspeita de violência sexual? Bom, como a gente vinha bem falando, eu disse anteriormente, as crianças não têm ainda o desenvolvimento cognitivo para compreender e expressar a experiência. Então, ela não consegue descrever o que acontece. Se sentem constrangidas, coagidas e incapazes de lidar com os impactos disso. Então, a Flávia falou sobre a ameaça, a ameaça ela não vem necessariamente do agressor dizendo que vai fazer algo contra a família. Isso acontece muito e acontece também uma fala no sentido de que você vai estar causando mal à sua família caso você conte. Então, ela vira, ela toma, ela assume então o lugar de agressor porque ela vai estar desestabilizando, desestruturando a família. E essa, esse impacto também aumenta as chances do desenvolvimento de sintomas. A gente pode ter diagnósticos desenvolvidos a partir daí e aí, obviamente, diagnósticos de ansiedade, depressão, ok? Mas existem alguns sinais para a gente prestar atenção que são bem importantes. Alteração no sono, alteração no apetite, escape tanto de xixi quanto de cocô, uma desconfiança no sentido das relações interpessoais. Então, algumas crianças vão ficar mais isoladas, mais quietinhas, mais introspectivas. Isso numa mudança de comportamento, né? A criança não era daquela forma e passa a se comportar assim. Exatamente. Ela pode apresentar uma coisa que a gente chama de anedonia, que é a perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas, que ela gostava de fazer. Então, ela deixa de mostrar interesse por isso. Ela pode ter um prejuízo nas relações interpessoais, então, ela deixa de se comunicar, de interagir com os amiguinhos como ela fazia antes. E, obviamente, uma queda no desempenho acadêmico. E, às vezes, uma busca por uma rede de proteção paralela. Então, ela vai buscar ali um professor ou alguém na escola, alguma outra pessoa, acaba virando ali uma referência pra ela. O que acontece, assim, é importante a gente, eu ressaltar aqui, que, muitas vezes, o suporte profissional é aquele de abrir um canal de comunicação de confiança dessa criança. Então, o profissional, seja ele qual for o profissional que interage com a criança, precisa abrir esse espaço de comunicação. Agora, a grande questão é que existe um tipo de família que a gente chama de família caótica ou família multiproblemática. A família caótica ou multiproblemática é aquela família que passa por problemas também graves que impedem de ser o suporte, o espaço de acolhimento da criança. Então, pode ser uma família com problemas socioeconômicos muito importantes, pode ser uma família onde os cuidadores principais têm eles diagnósticos ou questões importantes que impedem que eles possam validar, inclusive, a fala da criança quando a fala acontece. Então, é um ambiente que pune, negligencia, ignora a fala, a expressão da emoção. Então, quando essa emoção se dá, e aí ela pode vir através da raiva, pode vir através da tristeza ou do medo, por exemplo, da culpa, quando essa emoção se dá e a criança comunica essa emoção, o ambiente vai ser um ambiente que invalida essa comunicação. e essa invalidação que acontece dentro do ambiente potencializa a chance do abuso, porque aí acaba que o discurso ele fica preso com a criança, ele não sai. Um outro ponto importante para destacar, que prejudica muito o que as crianças contem, que elas falem, é que, como a Flávia disse, em alguns casos, o agressor também tem um papel de cuidador. Então, aquele sujeito que fere, que agride, também pode, dentro daquela família ali, ser um papel, exercer um papel de cuidado daquela criança. Então, ela recebe, às vezes, uma informação muito ambivalente e dupla de que eu estou te agredindo ou fiz uma coisa que não foi bom com você, se sentiu dor, você está com medo, ele está constrangido e, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa é a pessoa que vai fazer um carinho, botar para dormir, comprar as coisas, ser uma figura importante para outras pessoas, uma referência importante para outras pessoas na família. Às vezes, o agressor, ele tem uma imagem muito boa frente a outras pessoas da família, todo mundo gosta daquela pessoa, é como ele faz isso comigo, mas todo mundo gosta dele. Então, essas informações, que são informações verdadeiras, porém opostas, acabam confundindo a criança e impedindo que ela fale e, aí, quando ela não fala, esses sintomas todos que eu trouxe aí ganham bastante destaque no dia a dia dela. Itamar, quando a gente percebe que uma criança próxima tem algum sinal de violência e consegue ouvir esses relatos, um professor, por exemplo, como ele deve agir? De que maneira essa denúncia deve ser levada adiante? Olha, sempre denunciar, mesmo que seja uma suspeita de que essa violência está ocorrendo, é importante que seja feita a denúncia. Eu só... E quando é feita a denúncia, é feita uma apuração para saber a veracidade. Então, por exemplo, se chega num conselho tutelar, a escola informa o conselho tutelar ou informa o serviço que o município tem, ou o estado tem, fazendo essa denúncia, vai ser feita essa checagem pelo conselho tutelar, mas lembrando que o papel do conselheiro tutelar não é investigar, mas é proteger essa criança. No nosso, na rede de proteção, seria aplicar uma medida protetiva e ver se realmente algo está acontecendo com essa criança através dos serviços. Então, a escuta em serviços especializados, em atendimentos especializados que existem em cada um dos municípios, vai ver se procede ou não. A grande diferença é que, por exemplo, vamos pegar essa situação da escola que você trouxe. a gente disse que a escola é a que mais denuncia, hoje, embora, vamos lembrar também que são os profissionais que disseram se sentir menos preparado para acolher essas situações de violência, ou seja, a gente não investe na formação desses profissionais para acolher esse tipo de denúncia, mas vamos lá, vamos ver o que seria adequado esse profissional, seja o educador, seja um coordenador pedagógico, seja um profissional que atua diretamente na escola, ele tem que ouvir atentamente essa criança, mas ele tem que saber que ele não tem o papel de investigar o que aconteceu, então ele precisa dar essa informação para a criança dizendo, deixando ela fazer essa revelação espontânea, e dizer que ele vai reiterar para essa criança que a culpa dela é sofrer essa violência sexual ou a violência física que não é a culpa dela, mas é a culpa do adulto, a Elaine trouxe as situações, a Flávia também trouxe, eu queria reiterar que o sexo ele é prazeroso, e muitas vezes, olha só o dilema, ela vai se sentir culpada, ela não vai falar porque ela sentiu prazer, então ela fica com aquela culpa, poxa, mas se eu gostei daquela situação, por isso que é importante a gente trabalhar, inclusive, quando eu falei de um programa de prevenção, passa sim pela educação sexual, lembrando... Itamar, deixa eu te interromper só um minutinho porque o nosso tempo nesse bloco estourou, mas a gente vai retomar falando especificamente sobre a educação sexual no próximo bloco, tá bom? É só um minutinho, não saia daí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL